Olá a todos, vamos começar. Aos pouquinhos eu vou ligando aqui e a gente vai trocando uma ideia, tá? Seguinte, então na página 105 a gente viu na aula passada o uso de some or any, né? Lembrando que eu uso essas duas palavrinhas aqui quando eu estou me referindo a algo que não é específico, tá? Não tem uma quantidade específica, tá? Por isso que o significado já nos traz como algum, alguns, alguma, tá? Então não é exato o resultado. Aí na página 106, let's see here, 106, deixa o teacher aumentar um pouquinho aqui. 106, nós vimos algumas coisas aqui, ó. O teacher tinha homework? Não, lembra que o teacher não passou homework porque vocês estavam fazendo o kit de avaliações, de trabalhos, enfim? Abre. Então, daí o teacher não passou homework. Aqui vocês tinham bastante coisa pra fazer já. Ok. Eating healthy and nutritious food. Nutritious food. Então aqui é comendo saudável, comida nutritiva e tal. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. You are what you eat. You are what you eat. Do you agree with this statement? Eating healthy and nutritious food is very important for your life. It helps to prevent diseases and gives you energy for your daily activities or routine. Deixa eu ver quem chegou. Let's see. Because of that, you need to know the difference between nutritious food and unhealthy food and choose the best one for you. Deixa eu ver. Beleza. Por que que não entra quando a gente tava esperando, né? Oi? Por que que não entra quando a gente tava esperando, né? Também, né? Ó, já são oito e trinta e oito. O teacher disponibilizou o link lá. Oito e vinte e oito, né? Dez minutinhos atrás, já esperando um pouquinho aí que tem que se organizar, moçada. Próxima quinta-feira, tentar entrar aí no máximo até oito e trinta e cinco. Que é um cinco minutinhos de tolerância. Porque às vezes a gente entende a questão da internet, de sinal, computador, celular, enfim. Então, tentem entrar pelo menos até as oito e trinta e cinco. Porque senão o teacher começa a explicação aqui, começa a conversar com vocês. E eu tenho que ficar toda hora vindo aceitar, aceitar, aceitar e acabo perdendo a linha de raciocínio. Beleza, gente? Então, combinado pra próxima quinta-feira, tentar entrar no máximo aí até oito e trinta e cinco. Lógico, gente. Se aconteceu algum probleminha, como eu citei ali, internet, sinal, bateria e tal. Vocês podem entrar na aula. A qualquer momento que você conseguir conexão, certo? Só que tente se programar pra oito e trinta e cinco no máximo ali, tá? Então, eu vou voltar. Pra quem chegou agora, vou iniciar aqui. Nós estamos na página aqui, ó. Cento e seis. One hundred six. Continuação da aula passada. Ok? You are what you eat. Do you agree with this statement? Eat healthy and nutritious food is very important for your life. It helps to prevent diseases and gives you energy for your daily activities. Because of that, you need to know the difference between nutritious food and unhealthy food and choose the best one for you. Observe the plates below and read what these kids prefer. Então, ele tá falando aqui de dois pratos, né? Que é importante nós nos alimentarmos bem pra prevenir doenças, ter mais energias. Aí, tá pedindo aqui se a gente sabe qual que é a diferença, ó. Between. É entre a comida nutritiva e comida que não é saudável. Ou que não é saudável pra você, tá? Observe os pratos abaixo e leia o que essas crianças preferem. Então, tá aqui, ó. Você pode ver dois pratos, ok? Rice, arroz, beans, feijão, tomato, potato, onion, meat. Nesse caso é beef. Beef, egg. Ô, Tietchan, é cebola frita aquilo ali? Yes. Aham. Onion. Ah, minha mãe já aprendeu a fazer um molhinho que você mergulha a cebola, aí frita. Fica muito bom. It's great. Ótimo. É bom também. I like onion. Eu gosto de cebola. Do ladinho aqui nós temos um sandwich, ok? A big sandwich. Um sanduíche grande. French fries. Batatas fritas. I think it's a Coke. Eu penso que é uma Coca. Mas se a gente não tem certeza do refrigerante... Algum refrigerante, né, Toro? É, a gente pode falar soda. Soda. Beleza. Ah, e aqui tá o depoimento de cada uma delas. Ah, tem aqui um vocabulário pra nós. Eu preferia ser o primeiro prato, se não tivesse aqueles tomates. Eu não gosto de tomar, tipo comer tomate puro. Só se for em algum modo, temperinho, dia que ele... Feijão também não é muito bom. Feijão é uma maravilha. Se não fosse aquele feijão... Pode feijão branco. Prefiro o normal mesmo. Mas o feijão... O outro feijão é mais pra feijoada, né? Enfim. Então, ó, gente. Nós temos aqui um vocabular. Diseases. Doenças. Homemade meals. Refeições caseiras. Feitas em casa. Statement. Afirmação. Então, você pode notar aqui que algumas palavras estão em destaque, ó. Statement. Diseases. E daí tem aqui, ó. Homemade meals. Que daí tem a tradução. Doenças. Refeições caseiras. Feitas em casa. Afirmação. You can see four kids. Vocês podem ver quatro crianças. Cada uma delas nos disse uma coisa. Here. I prefer the first plate because it has less calories. Eu prefiro o primeiro prato porque ele tem menos calorias. Então, esse garoto nos disse isso. Here. I prefer the second plate because I love fast food. Eu prefiro o segundo prato porque eu amo fast food. O que que seria fast food, students? Comida rápida. Yes. Sandwich. Pizza. Hot dog. French fries. Enfim. Here. I prefer the first plate because I like homemade meals. Eu prefiro o primeiro prato porque eu gosto de comidas caseiras. Ou refeições caseiras feitas em casa. E o último. I prefer the second plate because I don't like rice and beans. Eu prefiro o segundo prato porque eu não gosto de arroz e feijão. Tá? Então, vocês viram que bacana? Eu vou circular aqui pra vocês o verbo prefer here. Que é eu prefiro. Então, a gente usa muito esse verbo em inglês, tá? Lembrando que aqui ele está conjugado em primeira pessoa. Beleza? Quando, se eu fosse falar em terceira pessoa, ou seja, eu ia dizer o que que ele gosta, o que que ela gosta, eu teria que conjugar o verbo prefer em terceira pessoa. No simple present, na forma afirmativa, a maioria dos verbos recebem S, tá? Então, o que que eu vou dizer aqui? Eu vou transformar... Deixa eu pegar uma forma de escrita aqui. Eu vou transformar essa frase aqui, gente, em terceira pessoa, tá? Então, eu vou falar que ele gosta ou ele prefere. Porque aqui está dizendo que é eu prefiro. Como se ele estivesse nos dizendo. Agora não. Agora nós vamos dizer que ele prefere. Seria assim, ó. He... É ele, né? He... Prefers... Prefers... Plate... Because it has less calories. O que a gente fez aqui? Nós transformamos a primeira frase em terceira pessoa. O que que nós adaptamos aqui? O sujeito, que antes era eu, I, passou para he, ele. O verbo que estava conjugado em primeira pessoa foi conjugado em terceira pessoa. Então, he prefers the first plate. Ele prefere o primeiro prato. Because it has less calories. Esse sujeito aqui, it, ele está substituindo o prato, tá? Então, é por isso que... Lembra que it é usado para coisas, objetos, animais. Então, como eu estou falando do prato aqui, eu uso it. Because it has less calories. Quem tem menos calorias? O prato. Então, para não ficar repetitivo, plate, plate, eu substituo por it. Que ele ou ela para objetos, animais, coisas. Viu que interessante? Nós transformamos uma frase que estava conjugada em primeira pessoa, conjugamos em terceira pessoa, apenas fazendo a conjugação do verbo aqui. Então, é isso que a gente faz com todos os outros aqui. Por exemplo, ela prefere o segundo prato. She prefers the second plate. Because she loves fast food. Porque ela gosta. Então, no lugar do I aqui, eu colocaria she loves. Ah, isso aqui é legal eu fazer com vocês. Vamos transformar essa frase aqui em terceira pessoa, que eu acho bem interessante a gente fazer as adaptações. She prefers the second plate because she loves fast food. Lovers. Lovers. Pode falar. Oi, pode falar. É she loves ali, professor. Oi? Ali, ó. She loves. Isso, já coloquei aqui. Ó, o que aconteceu então? Como eu estou falando em terceira pessoa, eu tenho que conjugar o verbo em terceira pessoa. Ó, ó, she prefers the second plate because she loves fast food. Ela ama comida rápida, fast food. Então, vocês viram então o que eu fiz aqui? Nós trocamos o sujeito que antes era a primeira pessoa, do singular aqui, I, e colocamos na terceira. She. E adaptamos o verbo, conjugamos o verbo. Lembrando, então, quando for terceira pessoa do singular, quando eu estiver mencionando he, she, it, eu preciso adicionar o s na maioria dos verbos, em alguns casos o es, em outros casos o es, quando for afirmação do simple present, tá? Então, olha que bacana. A gente fez essas adaptações aqui só para a gente ter uma ideia de como que é, como se fosse nós falando em terceira pessoa, as mesmas informações aqui. Aqui seria a mesma coisa, ó. She prefers the first plate because she likes who made meals. Aqui também. He prefers the second plate because he does... Ah, esse aqui eu quero fazer com vocês, gente. Esse último aqui, ó. Porque é a forma negativa. Ah, legal. Então, ó. He prefers the second plate because he doesn't like rice and beans. Ah, então esse aqui era bacana. Foi bacana a gente colocar ele aqui. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Aí. Ó. He prefers the second plate because he doesn't. Tá vendo aqui, ó. Don't seria I don't, you don't, ok? We don't, they don't. Para a terceira pessoa eu tenho doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Por isso que eu mudei aqui, ó. Ó, tá vendo? Don't, passa para doesn't, na forma negativa. E o verbo fica na forma base. Por que que fica na forma base? Porque eu só mudo a conjugação aqui quando for afirmação. Quando for negação, eu tenho o auxiliar que faz isso. E quando é a interrogação, eu também tenho o auxiliar. Oi, pode falar. Quem que ativou aí o microfone? Você seria a primeira... Gente, ó. Liga o microfone quando vocês quiserem falar algo que seja relativo à aula, tá, gente? Se ficar ligando assim só para ligar, o que que acontece? O teacher para a explicação achando que é algo importante, tá? Então, beleza. Aí aqui é só uma... um debatezinho, uma conversa rápida. Which of the opinions above do you agree with? Why? Qual opinião acima você concorda? Por quê? Pela verdade, eu te tirei em uma delas. Ok. Tranquilo. Sabe por quê? Eu prefiro o primeiro prato porque é arroz e feijão. Não tem a explicação. Tá certo? It's great. Ótimo. B. What do you usually eat on weekdays? O que que normalmente você come nos dias de semana? And... Arroz. 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 Feijão. Salada. Alguma... Com legume que a minha mãe enfia na igreja. Salada. Ah, que não precisa ser uma ideia, mas o quê? Todo dia tem uma coisa diferente. Resto de carne que sobrou no churrasco de domingo. Feijão, salada. Mas o pai faz para sobrar mesmo. O domingo. E... E... Ok, very good. Let her see. What do you think you can change in your diet in order to eat more healthily? O que que você pensa que pode ser mudado, ó, change, na sua dieta para que você coma saudavelmente? Você pode me falar em português. Você pode me falar em português. Teacher. Oi. Oi. Tem que comer besteira. Por quê? Por quê? Por quê? Porque daí... Daí a gente tá mudando nossa alimentação. Very good. It's great. Mas não adianta só parar de comer besteira e não comer nenhuma salada, não comer nenhum legume, não comer nenhuma fruta, né? A gente tem que ir vendo o que que é bom para cada um de nós, né? Isso aí, frutas, verduras, bastante líquido, né? Água, suco. É bem importante para a nossa dieta, assim, enfim, para a gente poder ter uma alimentação legal. Beleza? Então, página 107, gente. 107. Deixa eu circular aqui para nós. 107. Ok. Let's see. Time to listen. Hora de escutar, né? Time to listen. Talk to your teacher and classmates. Converse com o seu professor e colegas. Talk to your teacher and classmates. Do you know any TV cooking shows? Você conhece algum show ou apresentação de cozinha ou de alimento na TV? Tem aquele da manhã, né, Kiko? Lógico, como a gente trabalha de manhã e estuda de manhã. Tem um teacher. Sim, né? Masterchef? É, Masterchef. Aí tem o da Ana Maria Brata também. Tem um que passa só esse domingo. Que é um da Eliana, que minha mulher que manda. Ah, ok. As mulheres veem os pratos. Aí tem que guiar o marido para fazer os pratos. Ah, legal. Para o meio de aula. Ela só vê, mas ele não vê. O que eu acho mais engraçado nesse programa é que caso a mulher comece a falar muita coisa no ouvido do cara, no que é que para, se a gente aperta um botão e ele fica parado para ficar sem falar por um minuto. Ah, eu não conheço esse. Aí teve um cara que ele apertou esse botão, né, e falou assim, eu queria ter um desses em casa. Ok. B. Do you like learning new recipes? Why? Você gosta de aprender novas receitas? Por quê? Vocês gostam? Do you like learning? Yes? Sim. Ok. Eu vivo esses dias, estou quase aprendendo uma. Só tenho que achar mais espacinhos ali. Ok. Qual? Gente, nós temos aqui o number two, que é o track 35, que é a faixa 35. Então, se vocês têm o CD em casa, coloquem para escutar, tá? Para a gente poder chegar a essa mesma conclusão aqui. You are going to listen to a TV cooking show for kids. Você escutará um programa de TV que fala de culinária para crianças. Listen and check the recipe that is being prepared. Escute e verifique a receita que eles estarão preparando. Na verdade, eles vão preparar, galera, fruit salad, uma salada de frutas. Então, vocês podem anotar aqui. Então, se vocês tiverem o CD, coloquem em casa e tentem chegar nessa solução aqui, ó. Fruit salad. Eu quero saber agora. Eu já tentei de toda forma na minha casa. Tentei pelo Playstation, tentei pelo rádio e não foi. Agora, eu queria saber se tem alguém que conseguiu tocar esse CD em casa realmente. É, CD, geralmente a gente consegue tocar em toca CD mesmo, né? O problema é que alguns computadores novos, assim, eles não estão vindo nem mais com um leitor de CD, né? Já está ultrapassado. Espero que ano que vem eles mande um pendrive. Eu também não consigo. Pode ir para a pessoa. É, por isso que o teacher usava em sala o meu, né? Meu radio, que todo mundo tira sala, né? O teacher tem aquele radinho lá de professor. Ah, virou piada já, teacher, não... Então, tá bom. A gente viu o radinho e falava, eba, vai ter um de aqui na aula. Ok. Ok. Número 3. Listen to the cooking show again and check the ingredients of the recipe. Escute, né, o show de culinária ou apresentação de culinária novamente e verifique os ingredientes da receita. Ele mencionou para nós banana, podem ir lá marcar um xzinho, banana. Ele mencionou grapes, uvas, grapes, strawberry, morango. Então, ó, banana, grapes, strawberry. Ele mencionou melon, melon, honey, que é mel, honey, orange juice, ou orange fruit, ok? E kiwi. Que é o suco, professor. É, aham. Então, ó o que ele mencionou para nós. Banana, grapes, strawberry, melon, honey, orange juice, kiwi. Ok. Eu disse o nome. Não, ele não falou, ele não falou, ele não falou, sorry, ele não falou watermelon e não falou pineapple também. Esses dois aqui ele não falou, tá? Tá. Beleza? Banana, grapes, strawberry, melon, honey, orange juice, kiwi. Você come abacaxi, professor? De vez em quando, sim. Eu não gosto de abacaxi. Então você fala, I don't like pineapple. I don't like pineapple. É assim que a gente fala. Beleza? Number four, students. Here. What words are used to describe the recipe? Quais palavras foram usadas para descrever a receita? Listen again and check. Escute novamente e verifique. Eu vou falar para vocês. Ele falou healthy, que é saudável. Healthy. Ele mencionou também, colorful, que é colorido. Colorful. Ele também colocou taste, que é saboroso. Taste. Easy, que é fácil, que é fácil. Simple, que é simples. Simple. E a última, delicious. Delicioso. Então essas palavras aqui, eles usaram para descrever essa receita de cima. Healthy, saudável. Healthy. Colorful, colorido. Taste. Saboroso. Easy. Fácil. Simple. Simples. Delicious. Delicioso. Ou deliciosa. Tá? Beleza? Posso passar de página? Pode, né? Me acompanharam aí, né? Yes. Very good. Agora na página 108, gente. 108. Vai ter o nosso homework. Deixa eu explicar como que vai funcionar a nossa tarefa de casa. Deixa eu colocar aqui para nós. Homework. Do dia 24 e o 9 de 2020. É uma tarefa bem fácil. Time to write. Hora de escrever. Prestem bastante atenção na minha explicação, tá? Quem estiver com o microfone ligado, por favor, pode desligar. Felipe, você pode desligar um pouquinho o seu microfone? Posso. Obrigado. Thank you. Então, ó. O teacher vai explicar como que vai funcionar a nossa tarefa de casa, beleza? Receita. Que é receita. Receita. What do you usually eat at school during the break? O que que você normalmente come na escola durante o intervalo? Imagine you are going to create a health and nutritious recipe for your school snacks with fruits and vegetables. Follow the steps below to plan your recipe. Então, você vai imaginar, tá? Você vai estar criando uma receita saudável e com nutrientes, nutritiva, nos seus lanches da escola, com frutas e vegetais. Siga alguns passos. Só que eu vou, eu vou adaptar, eu vou adaptar essa tarefa aqui, tá? Como nós não estamos, pensa, na escola presencial, né? Estamos trabalhando de forma online, o teacher vai deixar livre pra vocês colocarem aqui, ó. Quer ver? Então, tá vendo essas linhas aqui? Eu quero que vocês façam uma receita de alguma coisa, tá? De alguma coisa que você... Qualquer, pode fazer uma pesquisa também. Ah, teacher, eu posso pesquisar uma receita e colocar aqui? Pode. Eu posso colocar uma receita que eu já conheço? Pode. Só que... Lembrem disso aqui, ó. Follow the steps. Siga os passos. Esse aqui, ó. Write the name of the recipe. Escreva o nome da receita. Ah, torta de abacaxi, suco de laranja, torta de morango, bolo de chocolate. Enfim, o que você vai fazer da receita? Oi, teacher. Oi. Eu já vou falar aqui porque eu não quero ninguém fazendo igual o meu. Que eu ia ser gelatino. Tá. É simples. É só colocar água, água pra ferver. Coloca o pó na bacia, coloca água fervida, mexe, coloca água gelada, mexe, põe um potinho para o aborrejadeiro. Ok. Não sei, sei lá. Salada de frutas. Pode. Mas deixa o teacher terminar de explicar aqui, gente. Aí depois vocês vão falando mais ou menos o que vocês têm na cabeça, assim, de ideia, tá? Então, ó, o primeiro passo, write the name of the receipt. Escreva o nome da receita. Então, tem que ter uma das primeiras... A primeira coisa... Tem que ser... Tite, você é um português, tá? Sim, você... Só, relaxa. Primeiro preste atenção no que eu tô explicando aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, tá? Beleza? Faça uma lista de ingredientes e a quantidade deles que você vai usar. Write the math of preparation. Escreva o método de preparação. List the steps to prepare the receipt in a way that is simple and easy to understand. Então, você vai listar ali os passos de preparo, simples e fácil de entender. Essa parte eu acho bem interessante. Remember to use the verbs in the imperative form. Lembrando de usar os verbos no imperativo. Chop, mix, boil, add. Put the picture or the drawing next to the receipt. Aí faz ali... Tira uma foto da receita ali do prato pronto ou desenha o que você fez. Olha aqui onde vocês podem estar pesquisando. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso book. Tira. Tira. Oi. Eu posso mandar foto também? Pode. Tá. Ó. Eu quero que vocês tenham aqui, ó. Na página 101. Ó. 101. Um modelo pra vocês seguirem. Olha aqui, ó. Mixed salad. Aqui ele colocou os ingredientes. O que foi usado na receita dele. E aqui ele colocou os passos. Ó. E se você tem alguma dúvida do que significam as coisas, tem aqui, ó. Boil. Ferva. Cozinhe. Chop. Corte. Drain. Escorra. Steer. Mexa. Wash. Lave. Combine. Pour. Add. Add. Então, aqui você tem um modelinho que você pode estar seguindo na página 101. Tá? Depois você tem aqui na 102. Ó. Também uma ajuda de interpretação. Depois, aqui é o imperativo que nós estávamos trabalhando, que é a questão de ordem, conselhos, enfim. Então, ali na 101, vocês podem estar pesquisando como que vocês vão fazer passo a passo. Então, o Vitor me perguntou, assim, se poderia colocar em português. Eu dou uma sugestão para vocês. Coloquem, façam uma receita em português. E depois, vai lá na página 101 e vê como que é cortar, tá? Como que é colocar, como que é misturar. Ou use um dicionário. Use também algum tradutor que você possa pesquisar na internet. Então, faz um rascunho em português. Antes de colocar aqui no book, faz o seu caderno em forma de rascunho. E depois passe ele para inglês. Depois que você tem... O que é assim, Tietchan? Oi. Todos os outros telefos de casa que você pediu, que tinha envolvido texto, coisas assim. Eu fiz inglês. Eu queria fazer pelo menos esse em português. Mas é em inglês. Um. Os próximos são em inglês. Cadê três? Um em português. O que você acha? Então, ó. Faz. Faz. Só faz assim, então. Deixa pelo menos os passos ali em inglês. Pelo menos a primeira palavra ali, tipo, cortar, adicionar. Mas eu gostaria, sim. Eu penso que é importante vocês usarem a pesquisa. Só usa um tradutor aí. Isso. Usa o tradutor, um dicionário. Usa o book. Usa o nosso livro como pesquisa também. Oi. Eu sei fazer uma coisa... Eu vou fazer uma coisa que eu gostaria de fazer muito. Bolo. Isso. Coloca ali a receita. Depois que vocês terminarem a receitinha aqui, não vai fazer algo que vai te complicar, que seja muito complexo. Usa coisas mais simples, igual ele está pedindo aqui, ó. Ó. What is simple. What... Ó. That it is simple and easy to understand. Remember to use the verbs in imperative form. Chop, mix, boil, add. Ok? Bem tranquilo. Podem estar pesquisando. Beleza? Ainda foi. Pode falar. Eu já terminei meu homework. Ok. Na próxima aula você vai... Me mostra. Ou vocês podem também estar... Quando vocês terminarem o homework, me manda no WhatsApp. Ali a foto do caderno ou do livro depois de pronto, né? Manda uma foto. Ó a teacher, a minha tarefa de casa. Queria o teacher vista lá. E vai anotando. Beleza? Aí na página 109, gente. 109 aqui, ó. É encerrando essa parte. Tá? Que daí aqui fala um pouquinho sobre a apresentação, né? De como que você vai mostrar, ó. Cookbook. Livro de receitas. Aí aqui é mais pessoal essa questão. Depois que vocês terminarem a receita, vocês vão marcar aqui a alternativa que vocês acham que deve ser. Mas isso aqui eu vou trabalhar com vocês depois da receita. Tá? Depois que vocês prepararem a receita. E aqui vocês vão responder. Now I know. Agora eu consigo. Aí neste capítulo, li receitas culinárias. E você marca aqui. Aprendi nomes de frutas e legumes. Aprendi a utilizar a forma imperativa dos verbos em inglês. Aprendi a utilizar as expressões some, any. Refleti sobre a importância de ter uma alimentação saudável e nutritiva. Ouvir um programa culinário. Na verdade a gente não conseguiu ouvir, né? Eu que fui comentando com vocês. E o último. Criei uma receita saudável para o lanche da escola. Que é a questão que o teacher adaptou para vocês. Que é para vocês escreverem uma receita de algo que vocês gostem ali. Tá? Então deixa eu só ativar um pouquinho a minha câmera aqui para a gente conversar. Até, gente. Tem mais 20 minutos de aula ainda. Então, ó. Como o teacher estava falando para vocês. Faça uma receita sem complicar. Algo simples. Que vocês já dominam e tal. É interessante para você já ir praticando e tal. Que você coloque em inglês. Mas nada impede de você fazer um rascunho. Ah, faz um rascunho no caderno. Ou no caderno que você tenha de rascunho. E depois vai passando passo a passo em inglês. Lá na página 101. 101. Tem certinho. Passo a passo da receita. Não é difícil de fazer, não. Tá? Eu escutei aí bolo, gelatina, salada de fruta. Gente, é livre. Vocês podem fazer a receita que vocês quiserem. Eu só faço. Eu só dou uma sugestão. Não vai fazer coisa que é complicado. Que é difícil de explicar e tal. Tá? Depois tira uma foto do teu caderno ou do teu livro. E manda para o professor. Para o professor ter ali arquivado quem fez. Beleza? Tranquilos? Very good. Qualquer dúvida pode estar me perguntando. Beleza? Tranquilos? Então, vamos voltar aqui para a aula. Na página 110. Ok? Here. Deixa eu circular aqui para nós. 110. 110. 110. É uma revisão de algumas coisas que nós já estudamos. Ok? Keep learning. Mantendo o aprendizado. Keep learning. Number one. Write names of animals that start with the words below. Escreva o nome de animais que comecem com as letras abaixo. Gente, fica livre. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês algumas sugestões. Se você tem outra ideia, tranquilo também. Bird. Deixa eu ver quem chegou. Só para o teacher saber quem chegou agora. Não sei quem chegou agora. Eu também não consegui identificar, porque eu preciso... Deixa eu ver aqui. Ok. É o Vanderpil 2, eu acho. Ô, professor. Pode falar. Não, é que o meu tinha caído. Eu voltei agora. Desculpa aí. Ah, não. Tranquilo. Eu só queria saber quem era. Obrigado. Então, ó. O teacher colocou aqui, ó. Bird. Ok? A gente pode colocar urso também. Bear. Bee, que é a abelha. Butterfly. Borboleta. Tá? Então, aqui só algumas sugestões com a letra B. Vocês podem escolher uma. Deixa eu só diminuir aqui. Vou fazer assim, ó. Fica melhor. Tá? Letter C. Cat. Ok. Cow. Que é vaca. Cow. Tá? Letter D. Dog. Duck. Oh, very good. Duck. Beleza, duck. Age. Hamster. Horse. Okay. R. Rabbit. Reno. Que é rinoceronte. Reno. Com P. P. Pig. Parrot. Que é papagaio. Parrot. Okay. Penguin. Também. Penguin. Beleza? Então, algumas sugestões aqui de animals. Bird. Bear. Bee. Butterfly. Cat. Cow. Dog. Duck. Pig. Parrot. Penguin. Rabbit. Reno. Hamster. Horse. Okay. Pode colocar um só, se vocês quiserem. Write names of animals that start with the words below. Escrevam nomes de animais que comecem com essas letras abaixo. Nós colocamos aqui alguns. Okay. Se vocês quiserem escolher um. bird, bear, bee, butterfly, cat, cow, dog, duck, pig, parrot, penguin, rabbit, reno, hamster, horse. Aí, aqui no número 2. Também tem Dolphin. Dolphin. Yes. Very good. Dolphin. Que é o golfinho. Dolphin. Númer 2. Observe the pictures and the right sentences using the adjectives from the box. Follow the example. Observe as imagens e escreva frases usando os adjetivos da caixa. Siga o exemplo. Aí você tem aqui. Quiet. Quiet. Que é quieto. Slow. Lento. Heavy. Pesado. Noisy. Barulhento. Small. Pequeno. Hairy. Peludo. Hairy. O que é noisy? Noise. É barulhento. Não. Eita. É hairy. É que tem pelo. Juba. Ah, tá ali. Ó, por exemplo aqui, ó. The parrot is noisy. O papagaio é barulhento. The parrot is noisy. Aí o teacher vai colocar algumas sugestões aqui pra mim. O leopard também é barulhento. Tá. Fica, você pode escrever. Ó. The lion. The lion. He is hairy. O leão tem peludo ali. Tem juba. The lion. O leão, ele faz um fugido. Oi? O leão, ele faz um fugido. E elefante? Sim. Porque se ele latisse, ele não seria normal, né? Oi? Sim, porque se ele latisse, ele não seria um leão. Seria um cachorro. The butterfly. Butterfly. Is small. Gente, eu tô fazendo sugestões, tá? Tá. Vocês podem estar escrevendo também, se vocês quiserem, com outras características. Tá. Tá. Não é falar que o elefante tem juba e o leão é pesado? Pode. É o de baixo, Títio. Oi? Ah, sim. O peixinho. The turtles. Peixe. The turtles is slow. A tartaruga é lenta. O que que é mesmo? Então, se eu não me engano, turtle, Vitor, é a tartaruga que pode viver na água e também na terra. E a turtle só vive na terra. Quem? Você conseguiu me entender, Vitor? Sim. Então, a turtle só vive na terra e a turtle vive na terra e na água. Isso. A turtle, ela vai lá, tipo, ela fica lá no mar, lá no oceano, vem, coloca os ovos ali na areia e enterra os ovos. Então, essa é a turtle. Mas é igual a minhoca, ela vive embaixo da terra. Tá. E a turtle? Não. Não é igual a minhoca. A minhoca não sobrevive embaixo da água. Tá, gente? Daí a turtle... Sabe o que a gente pode falar da turtle? É como se fosse aquele cagado, tá? Que é um pouquinho menor. E algumas pessoas têm como animal doméstico. Tá? Que ela não cresce tanto, assim, depende, né? Beleza? Então, ó, anotem aqui. Vou esperar vocês anotarem. Já terminei. Tá, tem mais alguém? Também. Também. Tá. Então, eu vou para a página 111. Na página 111, gente, 111. Deixa eu circular aqui para nós. 111. Number 3. Observe the pictures in Activity 2 again and answer the questions. Observe as imagens da atividade 2 novamente e responda as perguntas. Ah, então vamos lá. Let's see. Which animal has a shell? Qual animal tem uma... Como um shell? É... Turtos. O caracol. Tá, então coloca lá. Turtos. Vamos colocar duas. Vou colocar assim, ó. The turtle. Daí também. Turtos. Tá? Assim. O que que tá dizendo na letra A, professor? Tá perguntando qual animal tem um casco? Qual animal que tem casco? Which animal has a shell? Shell também pode ser concha, tá? É que, na verdade, qual que é a função da concha, né? Proteção também. Então, é a mesma coisa. B. Which animal has a fetters? Fetters são penas. Birds. Então, podemos colocar assim, ó. Chicken. The parrot or bird. A galinha também. Aham. Nesse... Galinha em inglês é hen. Galo. Rooster. Mas é só com os animais da atividade 2, não é? Isso. Aham. Só que o teacher tá colocando aqui outros exemplos também. Which animal has wings? Tá? Quais animais tem asas? Butterfly. Butterflia. The parrot and the butterfly. The parrot and the butterfly. Which animal has claws? Claws são garras. Ah, claws. The lion. Não sei. Aule. The lion. Gente, como que é o plural de leão? Lions? Ou alguma outra coisa? Isso. Lions. Só adiciona S. Lion. Which animal has a trunk? Qual animal tem uma tromba? The elephant. The elephant. The elephant. Here. Which animal lives underwater? Qual animal vive embaixo da água? Oh, peixe. O Arthur falou pra nós que era relacionado à atividade 2. Ele tá certo, tá? Só que o teacher aqui, ó. Eu só coloquei bird pra representar o parrot, que é o papagaio. Que ele também é um pássaro, tá? O parrot é um papagaio. A gente não pode ir de racismo, né? Parrots também são birds. Aí, aqui tem um vocabulário, gente, ó. Claws. Garras. Feathers. Penas. Shell. Eu tava olhando ali, pra poder saber o que você tá falando. Ah, ok. Eu tô vendo, passando pra vocês aqui. É bom destacar, ó. Shell. Casco. Trunk. Tromba. Wings. Asas. Asas. Então, ó. Tem um vocabulário aqui pra vocês. Também estarem identificando o significado de cada um. Beleza? Aqui na número 4. Na número 4. Write the plural form of the animals below. Escreva o plural dos animais abaixo. Então, a gente vai fazer ele agora, tá? Tranquilos. Ó. Leão. Leões. Lions. Very easy. Ah, então ele é um plural regular. Por que, teacher, plural regular? Porque é só de chamar o S. Isso. Lions. O porco também é a mesma coisa. Pig. Pig. Agora, já... Rat. Or mouse. Mouse. Aqui são camundongos. São mouse. Como que é mouse em plural? Então, ó. Mouse é singular. No plural é miss. 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 Esse é o camundongos. Então, plural irregular. Plural irregular porque... surgiu uma nova palavra, tá? E o dog. Dog. Plural regular. Tá? Lembra quando a gente estava trabalhando a questão do plural? Que o teacher mostrou pra vocês. Alguns que são irregular. Vou colocar aqui de exemplo novamente. Ó. Person. É pessoa. Pessoas. People. Então, esse é um plural irregular. Outro plural irregular. Woman. Mulher. Mulheres. Women. Plural irregular por quê? Porque eu não adicionei S no substantivo. Surgiu uma nova palavra. Person. People. Woman. Women. É a mesma coisa com o pé. É foot. Pés. Feet. Tá vendo? Outro plural irregular. É a mesma coisa dos camundongos. Mouse. Camundongo. Miss. Camundongos. Então, plural irregular. Ok? Dá tempo de eu fazer mais uma atividade com vocês. Na página 112. One hundred twelve. Tá? One hundred twelve. Deixa eu circular aqui pra gente. Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês. Here. Number five. Observe the pictures and complete the chart with the name of fruit or vegetable. Observe as imagens e complete a tabela com o nome das frutas ou verduras, vegetais ali. Então, você tem aqui. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine pictures. Nove imagens. Nine pictures. Aí você tem uma tabelinha com fruit and vegetable. Então, a gente vai distribuir agora o que são frutas e o que são vegetais, verduras, enfim. Vou começar lá de cima. Ok. Here. Mango. Mango. Ok. Mango. Deixa eu diminuir um pouquinho aí, porque eu consigo ver tudo. Aqui é broccoli. Então, broccoli. Broccoli. Pineapple, que é o abacaxi. Pineapple. Pineapple here. Carrot, que é a cenoura. Carrot. Carrot here. Here. Laranja. Orange. Orange here. Isso. Orange. Ô, Felipe, sua cara tem que estar mesmo tão perto da câmera? Aqui é kiwi. Eu sei. Tá? Here. Corn. Corn é o milho. Corn. Corn. Potato, que é a batata. Potato. Potato here. E por último, grapes. Uvas. Então, a gente completou aqui todas as linhas de frutas. Fruit. Só o último. Só os vegetables. Que não tem todos. As cinco linhas. Mango. Pineapple. Orange. Kiwi. Grapes. Broccoli. Carrot. Corn. Potato. Potato. Acabou a aula, teacher. Capaz. Gente, então, ó. O nosso homework. Don't forget. Não esqueça. Tá? Don't forget. Faz uma receita criativa, uma receita fácil, tranquila, pra você não se complicar. Beleza, gente? Podem pesquisar na página 101. 101. Ok? Lá tem passo a passo. Step by step. Ok. Bye. See you. Have a nice day. Bye. 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 Deixa eu só parar a gravação aqui. Bye. Bye. Bye.